MÚSICA 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 Vai cantando em cavaleiro e dividindo-se Se você não quiser ir pra ver Aqui em casa da botona se liga lá pra ver Se você quiser dançar, se divertir Vem aqui o corpo, tô comendo por aqui Se você quiser dançar, se divertir Vem aqui o corpo, tô comendo por aqui Se você quiser dançar, se divertir Vem aqui o corpo, tô comendo por aqui Se você quiser dançar, se divertir Vem aqui o corpo, tô comendo por aqui Vamos todo o fundo pro fogo Na tia índia fica até também ao achar o fogo Onde vai ter na nação Vai ter mulher bonita, todo o que anda no salão Vamos ter, eu não quero ficar só É um cavaleiro dividido por um Se você não quiser ir pra ver Fique em casa na poltrona se ligando na TV Se você quiser dançar, se divertir Venha aqui o fundo do convite por aqui Se você quiser dançar, se divertir Venha aqui o fundo do convite por aqui Se você quiser dançar, se divertir Venha aqui o fundo do convite por aqui Se você quiser dançar, se divertir Venha aqui o fundo do convite por aqui Quer se divertir? Vem, cura, dobrar! Obrigado.